O que? Como que abre isso aqui? Como abre? O que foi? O que foi? O que foi? Caraca, o irmão do Jeremy, galera! Jeremias! Oh my God, não tô acreditando o que está acontecendo. E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô quase chegando, gente. A casa dele é ali na frente. São todas muito iguais. Olha, essa aqui tem piscina e tudo, como vocês podem ver. Essa daqui também. Como é que não confunde uma parecida com a outra? Galera, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui num lugar diferente. O meu amigo me convidou pra vir na casa dele. E eu já tô chegando gravando. Pra quem não conhece, o nome dele é Lucas. De vez em quando ele aparece aqui no canal gravando alguns vídeos comigo. O bichinho é doido e topa qualquer desafio. Inclusive, tô pra poder fazer um bem da hora com ele. Pra poder já chegar com chave de ouro aqui no canal. Caramba, vocês estão conseguindo ver aquilo ali no céu, gente? Tá dividido, cara. Se liga nisso. Parece que tem alguma coisa segurando aqui pra luz não passar. Tem uma linha aqui e a outra ali. E a noite está bem linda. Vocês não estão entendendo. Bom, no vídeo de ontem eu disse pra vocês que o meu jacaré sumiu. Conforme o furacão veio aqui na Flórida, o meu filhotinho desapareceu e eu não faço ideia de onde ele foi parar, o Jerry. Tô muito triste até agora e eu ainda não consegui encontrar. Hoje mais cedo ainda voltei. Lá no meu antigo condomínio é onde ele ficava. Mas não acabei encontrando nada, gente. Na verdade, encontrei uma parada um tanto quanto bizarra. Que eu até queria compartilhar um pouquinho com vocês. E aí, olha isso daqui, gente. É uma bolsa com algumas roupas jogadas ali, cara. Quem será que deixou isso aqui? E o que será que aconteceu? Olha que eu vou até ali ver. Que loucura. Quem será que esqueceu isso aqui? E tá cheio de água. Aparentemente não tem nada dentro, gente. Mas tem umas roupas aqui, tá vendo? Opa, 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 opa. Antes da gente começar o desafio com o jacaré, eu tenho uma recomendação pra vocês. É o aplicativo Zap, pra você baixar aí no seu celular. Vai estar aí embaixo na descrição. E ele é como se fosse uma rede social, só que de vídeo, gente. Você pode curtir, compartilhar e seguir as pessoas que postam vídeos todos os dias. Depois de você baixar, logo aqui na página inicial, já tem várias opções pra você seguir de pessoas. Ó, já vou seguir esse Felipe aqui, que ele parece ter uns vídeos legais. E agora é só atualizar aqui a página que eu vou começar a receber os vídeos dele. Quando você entrar no aplicativo, você vai ver lá o Quiz de Música, que é um jogo muito legal e muito fácil que você pode concorrer a prêmios. Celular, dinheiro e se eu não me engano até de fichicard. Vai tocar uma musiquinha e você tem que adivinhar o nome dela. E só por fazer isso, você já vai ganhar pontos pra poder avançar no ranking. E chegar entre os top 50 pra poder ganhar um celular. Além de 20 outros jogadores, aleatórios vão ser sorteados só por jogar, cara. Então vale muito a pena. São 3 tentativas por dia. E caso a sua acabe, não tem problema. Você pode compartilhar o zap com seus amigos. E ganhar mais tentativas pra você jogar mais vezes. E cada vez ficar mais perto de chegar ao preço. Vocês vão gostar bastante desse aplicativo. Baixem aí, tá no primeiro link da descrição. Enfim, vamos voltar pro desafio. Aqui, gente. É exatamente aqui que ele mora. Tem uma piscina e até um unicórnio ali de borracha. Meu amigo tá lá dentro, eu já vou mostrar pra vocês. E ele tem um lagão de frente pra casa dele. Olha só que mordomia. E aí, meu parceiro? Beleza? Como é que você tá? De boa e você? Eu tô bem. Tamo aí, né? Caçamos crocodilos. Arranjamos uma namoradinha pro Jeremias. Jeremias. Olha só. Que bom que você tocou nesse nome. Você não mostrou ainda, né? Ainda não, meu querido. Inclusive, galera, queria falar pra vocês. Jeremias é o teu jacaré desse louco aqui. Me ligou esses dias falando que tinha arrumado o jacaré em algum lugar. Que tinha um lago pra ele muito grande e bastante amplo. E me chamou pra vir aqui ver conhecer ele. Eu já mostro aquele take que ele quase arrancou minha perna. Nossa, é que isso? Ou não, você não mostrou? Ainda não, mano. É tudo segredo. Uma cena daquele você arrancou. É, exato. Gente, hoje mais cedo... Eu quase entendi o quê? É porque esse filho chama muita atenção. Ele é vermelho. E o jacaré ficou olhando o tempo inteiro pra ele. A gente foi mais cedo até ali na beira do lago tentar encontrar o... Qual é o nome mesmo que eu esqueci? Jeremias. Exato, Jeremias, gente. Segundo ele, ele é o irmão do Jerry, né? Porque o Jerry tá perdido. A gente foi ali pra tentar encontrar ele e achamos. O bicho é grande. E o Lucas quase acabou ficando sem tênis. Se liga aí. Ele tá bom disso, cara. Tá na cara, velho. Olha o tamanho, olha o tamanho. Caramba, mano. Mano, olha o tamanho disso, cara. Vai encostar na cabeça. Não, 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 não. Não inventa. Não inventa, viado. Ele vai pular em você. Ele tá em total... Eu dou um abraço nele, ó. Virei muito. Lucas, ele tá em total vantagem, mano. Vou puxar ele pra cá, então. Vem pra cá, ó. Ele é grande, mas não é torreão. Vem pra cá, vem pra cá, ó. Sai dando um passinho pra trás, né, maluco? O que é isso? O que é isso? Imagina, ele é direito, tá louco? Mas é o seguinte, eu não vim aqui só pra mostrar o crocodilo pra eles, ficar por isso mesmo. Não vim aqui na sua casa à toa. Eu vim aqui porque eu tenho um desafio pro senhor. Você sabe que há esses tempos atrás a gente fez um negócio de meta de likes aqui no canal. Se eu não me engano, bateu 100 mil likes e o senhor ficou responsável por fazer um grande desafio aí da rapaziada, viu, meu querido? Quando é pra fazer merda, ninguém me dá like, né? Quando é pra, por exemplo, me dar um bichinho novo, ninguém me dá like. Ninguém se inscreve no teu canal, não me dá merda nenhuma. Não, mas eles vão se inscrever e deixar like nesse daqui também, porque se tiver bastante, já sabem que vai ter o próximo desafio, né? Se tiver mais de 100 mil, eu posso fazer um negócio mais... Ok, de nível mais alto. Eita, gente. Aí é com eles, eu acho que tem que ser mais 100 mil e vocês podem comentar os desafios mais doidos. Porque mais doido do que esse daqui de hoje, eu acho impossível. Eu vim aqui, meu querido, pra te desafiar a passar a mão no jacaré. Hoje você deu pra ele quase o pé, mas amanhã vai eu e você, assim que clarear, e você vai ter que encostar nele. Deixou. Você topa? Topa. Assim? Assim. Do nada? De boa. Demorou? Só se like. Você é louco? Onde você comprou isso aí, fio? Ah, já veio pra casa, já... Jeremias! Caraca, bota Jeremias nisso, que o bichão é grande, viu? Gente, ele é muito maior que o Jerry e tá parecendo ser uma espécie meio diferente, porque ele tá um pouco mais escuro, você tá percebendo isso? Que escuro, né? Só um pouquinho. Olha lá. Olha isso, galera. Ele é muito grande, cara. Parece de mentira, né, mano? Ele não morde, não. Você acha? Aham. Você já botou a mão ali pra ver? Não, é direto. Ah, é? Ah, é verdade. Não, e também vai estragar o tênis, é melhor não, né? Gente, isso é o mais perto que eu consigo chegar de um jacaré na minha vida. Mais perto que isso, só minha mão dentro da boca dele. Tive uma ideia de vídeo, que então você botar o braço e a gente, tipo assim, grava ele pegando o seu braço. Pra gente ver, tipo assim, em câmera lenta ele fazendo isso. Assim, de boa. É, o braço. O braço. Pelo menos não vai molhar o tênis, nem estragar ele. Ele não quer. Ele não quer pra brincadeira. Você tá vendo o tanto que o Lucas tá perto. Olha isso. É, ele não tá pra brincadeira. Será que se eu der meu tênis pra ele, ele vem? É, é uma escolha, mano. Se você quiser testar, olha lá. Pega o tênis aí, ô Jere. É, ele não tá muito pra brincadeira hoje não, ô Lucas. Não sei se você percebeu. Vai, Lucas. Vou pegar um peito de esquina pra ele. Beca ou racha? Esse moleque é maluco, gente. Tá querendo alimentar um jacaré. Galera, dá uma olhada nisso, cara. Esse é muito grande. Eu não sei quanto tempo ele tem de vida, tá ligado? Mas ele não é mais tão filhotinho quanto parece. Olha isso. O tamanho da cabeça dele aqui em cima. Ele também tem um corpo grandão. E tipo assim, a parte de baixo dele já tá bem branca. Tá vendo ali, ó? Comparado em cima. Bem diferente do Jere, o meu jacarézinho. De estimação. Que ainda possivelmente vai ficar desse tamanho um dia. Esse furacão vindo aí, gente. Dá mó medo de deixar os bichinhos assim dentro do lago. Imagina agora quantos não estão em apuro. Nos oceanos, nos lagos, em todo lugar que seja. Esses fenômenos naturais são catastróficos. E aí, o que você trouxe? Um ovo e uma água. Hã? É porque a carne tá muito congelada. Aí vai que ele gosta do ovo e da água. Entendi. Beleza. Ó, aqui, ó. Ouvinho para tu, ó. Tem gosto de cozido ou frito? Vem tomar um pouco de água. Vem, Jere. Você tá precisando se hidratar. Vai. Aguinha. Boa, natural. Aí. Ah, já sei. É medo do furacão. Certeza. Pode ser, né? Aham. Certeza. Nenhum animal fica aqui. É, ninguém. Tá todo mundo escondido essas horas. Acho que tá triste. Tá, vai inventar a moda. Ó, o menino. Dá uma ajuda pra ele. Faz uma rampa. Tá tão gordo, gente, que ele não consegue vir pra fora. Cutuca ele. Sério? 20x ficarinho nele? 20x ficarinho nele. Caraca. Que afeto de amor. Nossa. Fica na mão, não. Fica na mão, não, mano. Vamos voltar pra ele. Vai. Caraca. Caraca. Lindo, mano. Olha isso, gente. Pertinho. Ah, cara. Olha isso, galera. Fica na hora, cara. Acabou de comer aqui. Parece ser bem manso. Olha isso. Bem pertinho da leite. Uh, tá muito perto, mano. Oh, meu Deus, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Passa a mão no caso da cabeça dele. Oh, meu Deus. Não, hein, hein, cara. É muito medo, mano. Passa a mão na cabeça dele, Lucas. O que é isso? O que é isso? Ele fez isso tão fácil! Ele fez isso tão fácil! Tu viu que ele veio, né, mano? Eu vi, mano. Foi doido, hein? Oh, meu irmão. Você está louco, mano. Toca. Ele tocou, mano. Caraca. E olha isso, gente. Ele tocou. Olha isso, cara. Oh, meu Deus. Ele tocou, mano. Olha isso, gente. Legenda Adriana Zanotto